Não pode deixar cair, hein? Vamos, vai! Vai pra lá! Boa! Ah, o Fernando caiu! Vamos! Tem que passar por dentro do arco, tem que passar por dentro do bambulê, vamos! Por dentro, por dentro! Pisando, pisando, é pra pisar, pisa, 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 pisando na bola, sai da parede, quase João, aí estourou a do João, estourou a do João, vai, tenta estourar, pisa, estourou a outra, estourou a de Sofia, estourou a de, estourou, aí!